É escandalosa, é? Fala aí, buzineiro amigo! Olha o Hernani aqui, ó! Passou aqui de novo na sua buzina, porque ele já tem uma no outro carro dele. Falei, meu, não vai ficar de fora o Corsinha, não. Colocou a Marinti, uma dupla já instalada aqui, ó! Dois LE, dois fuzis, para dar aquela baita sonzeira, que ele gosta demais, hein, meu? Vai, buzineiro! Show de bola! E aí, Hernani? Top demais! Quer vir? Vem, só buzinas! Aê, garoto!